Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui, aqui é o Mega Fala Então galera, eu vou estar aqui falando do Rafão Otaku novamente Que é a segunda vez no canal Inédito, exclusivo, zoeira Galera, agora sim, vamos parar de brincar, né? Vamos falar das coisas aqui que tá acontecendo, né? Então galera, Rafão Otaku, ele tá fazendo de novo essas pirraças É, muita drama agora Ele quer tretar de novo Então assim, o que eu entendi desses caras da DeepTube Tá? Que o Rafão Otaku, ele mesmo se considera da DeepTube Se não me engano Eu não sou da DeepTube, tá bom? Eu vou fazer até um vídeo falando desses caras da DeepTube Que eu odeio uns caras miseráveis, beleza? Que eles mesmo se chamam de miseráveis Então não é só eu que tô falando isso Então, Rafão Otaku, velho Quer brigar de novo com o Toguru, velho O Toguru, eu falava Toguru, velho É o Toguru, que é um guru Mas o cara fala Toguru, beleza O Toguru é um cara marombado lá Ele tem a casa maromba Eu acho que é dele Porque ele só cita o Toguru O Toguru, né? No canal dele Então, Rafão Otaku, ele ficou bravo Falando assim, que a Toguru foi mokuzou com ele de novo Se não me engano E que ele ficava mal lá Sei lá, o lugar onde ele ficava na maçomaramba era bem ruim Ele ficou falando um monte de coisa do Toguru novamente Então, ele xingou um monte o Toguru De novo, Rafão Otaku Que eu lembro Nossa, velho Quando eu conheci o Rafão Otaku Foi por causa da treta do Orochinho E também foi por causa dessa treta do Toguru, velho E eu pensei que o Toguru era amigo dele, velho Oxi Do nada, o Rafão Otaku Sei lá, é... Desfaz a amizade com o Toguru Não sei, mano Porque o Rafão Otaku Eu pensei que ele ia ficar marombado Tá ligado? Eu também tô malhando, velho Ó Ó, também tô malhando, ó Se liga Ó Também tô malhando, se liga Mas, cara O Rafão Otaku Pensei que ele ia parar de ser gordo agora, velho Pensei que ia ser assim, velho Ih, galera Sei lá, mano Parece que é tudo exagerado, velho Essas treta que o Rafão Otaku tem Parece que é dramático Porque, assim Ele tava bem falido, velho A live dele não tá pegando ninguém Ninguém Tava... Sete pessoas vendo a live Antes tava trinta Diminuiu pra sete Agora deve ter aumentado Por que será, né, galera? Porque é tudo show, cara Tudo showzinho Vamos falar Tudo showzinho, tá? Então, essa treta com o Oroxinho, galera Que ele teve antigamente Né, um ano atrás Dois anos Sei lá Tá? É... Ele mesmo falou que é bait Tá bom? É... Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso Que é... Que foi tudo mentira É... Ele mesmo disse Que... Ele tava metendo bait Que... Tudo que ele falou lá pro Oroxinho Era... Era de zoeira Que era mentira Só pra ele ganhar ibope Ele ganhou muito hater Então, assim Acho que ganhou ibope de haters, né, velho? Então, ele mesmo falou que aquilo que ele fez com o Oroxinho Só foi pra ele se promover Então, ó... Ele tá fazendo a mesma coisa Ele usa o Toguro Tá, galera? Pra ganhar view Daí ele vai falar Que não Eu sei que tem muita pessoa com dó dele agora Tem um monte de pessoa passando pano pro Rafa Com o Taco Tá? Tem um monte de pessoa falando Nossa, o Toguro é ruim, velho Ah, o Toguro Ele fez um monte de coisa ruim Ah, ele explora os outros na maçã maromba Galera O Toguro pode até ser ruim Mas o Rafa O Taco tá querendo brigar sempre com ele, galera Porque o canal dele só é ativo Quando fala do Toguro, velho Entendeu? O canal dele só é ativo Quando vai tretar com o Toguro Então, assim O meu canal não é de tretar com ninguém, tá? Assim, ele fica tretando por views É chato pra caramba, velho Porque treta eu sei que a galera gosta Mas eu não gosto de tretar com os caras, velho Eu só gosto de falar das coisas O que tá acontecendo Tá ligado? Então, vou botar aqui no YouTube agora No celular, tá? Por que que eu também Tem galera que falou assim Por que você não bota na tela o vídeo? Por que não, galera? É melhor aqui Porque eu vou estar reagindo com vocês E também Pra não dar strike Vai se lhe dar strike Sei lá, velho Alguma coisa Até a maior vez é daqui mesmo Tá bom? Que eu gosto Então, vamos lá Ó, o Rafaão tá muito estressado Ele tá gritando até Não, eu não vou mostrar tudo o vídeo Que é 11 minutos Eu produzi a melhor pegadinha do canal da Mansão Maromba já viu A melhor Que foi a pegadinha Onde eu deixei Onde eu botei a água pra tomar suor Pera aí, galera Pera aí, galera Ó, olha aqui, ó Doação de 100 reais Então, aí Isso aqui é doação de 100 reais Que que eu falei, galera? Que que eu disse, velho? É... Ainda tem cara que dá Não, tem pessoa pra tudo nesse mundo, velho Cara, deu 109 reais Então, o Rafaão tá que não vai reclamar agora Ele tá dentro doação Então, lá Pegadinha Nossa Ela vomitou Ela quis me bater Porque botaram o vídeo Ao invés de botar o título do vídeo A melhor pegadinha da mansão A pegadinha mais radicólica da mansão Botaram lá no título do vídeo A Yala passou mal A Yala passou mal Eu nunca entrei em contato com um cara Muito mais estourada Que Toguro Na minha opinião Me deram muito mais moral Muito mais moral Kevin, vez ou outra Mostrou o vídeo da mãe dele Ó, minha mãe aqui, pai E tal Não sei Eu sou mais você, gordão Treinando comigo Uma vez eu fui treinar de noite Toguro E mandou eu ir só de dia Caraca Fui assim Pai, não esquenta não Tem que focar no que tá dando certo Fui excluído Fui rejeitado Passei fome Fui boicotado Fui boicotado Fui boicotado Então foi isso, meu irmão Quer me processar? Quer fazer eu pagar 10 mil reais Porque eu assinei essa merda de contrato Que vocês não cumpriram? Vocês não cumpriram o contrato Eu tô abrindo minha boca aqui Porque vocês são moleques Você é moleque, Toguro Você não cumpriu a porra do contrato Porque a galera o contrato passa E são 120 dias E faz mais de 15 dias que eu tento entrar em contato E ninguém me responde Moleque, é você Que não cumpriu a porra do contrato Carai Quer fazer eu pagar 10 mil de multa Porque eu tô falando a verdade Foda-se Carai Fala de Deus não, mano Eu vou falar a porra da verdade Foda-se Tô aqui em doer Eu tô há 3 meses com essa merda Entalada na garganta Foda-se Tá dito a verdade Tá dito a verdade Tentaram me calar Fizeram assinar um contrato pra me calar Um contrato onde eu tenho que pagar 10 mil reais Pra por tá dizendo o que eu tô dizendo aqui Venha pegar os 10 mil reais Eu não tenho nem onde cair morto Por sua culpa Porque tudo que eu tinha Você fez eu gastar com essa merda de cesta básica Pra dizer que ia fazer eu fazer um projeto Que porra de projeto Carai, mano Não, eu não vou falar por mais O cara só grita Ô, mano Assim Fala Quem que quis voltar pra casa do Maromba, né? Pra mansão Maromba Foi o Rafa Otaco, cara Então o Rafa Otaco Ele que quis voltar pra mansão Maromba Tá ligado? E, mano O Toguro tinha excluído ele Porque ele tinha batido em mulher Eu acho Sei lá Fiz um monte de coisa aí Parece que excluiu ele da mansão Maromba Pela primeira vez Agora Eu acho que o Rafa Otaco Ele mesmo Que saiu, velho Da mansão Maromba Então ele tá muito bravo ali Porque O cara que tá cobrando lá 10 mil reais É, mano É muito chato Assim Eu acho que é chato mesmo Esse negócio de contrato Ai Quando ele sai Vai ter que pagar Esse valor Acho que é bem caro até Mas, mano Ele se meteu nisso Agora vai ter que pagar, né? Mas o Rafa Otaco Mano Por que quando eu tô com dó dele agora, velho? Assim É, dá um pouco de pena, né? Mas o cara Xinga todo mundo Tá ligado? Xinga os inscritos dele O cara só quer doação Então é tudo comédia É tudo showzinho Ele só quer ibope, tá, galera? Hipope, sei lá Vou falar isso aqui Mas, mano O Rafa Otaco Sei lá, velho Então, além dele meter bait Corochinho, tá? Além dele fazer Showzinho lá Corochinho E ainda falar Admitir que é mentira Aquilo O cara agora quer Sei lá, mano Quer sair Parece que ele quer Sair na porrada Com o Toguro Tá que nem o Bluezão Gabriel Monteiro Tá ligado? Mano, sei lá Ele tá Agora ele tá desafiando Os caras Ir lá na casa dele E pegar os 10 mil reais Porque eu acho Que o Rafa Otaco Não vai pagar, né? Nunca teve porra de projeto Na primeira semana Mandaram eu enfiar o projeto Caralho Esquece o projeto Não, não, não Essa parte eu vou até cortar, galera Então, ele reclama Da cesta básica Mas, então Ele nem é humilde Pensei que Era ele que tava Querendo fazer Esse negócio De cesta básica Mas, é Foi o Toguro Foi por causa do Toguro, véi Que fez o negócio De cesta básica Ué, não tá entendendo, véi Essa história É muito complicada Tá? É uma longa história Então Se vocês gostaram Desse vídeo Deixa o seu like Comenta aí Se o Rafa Otaco Tá certo Se o Rafa Otaco Tá sendo cuzão Ou se o Rafa Otaco Tá errado E assim Na minha opinião Sei lá, mano O Toguro É Assim Eu não sei como que ele é Tá? Mas o Rafa Otaco Ele é bem assim Chato com os outros Tá? Ele não é humilde De verdade Assim Ele parece que é humilde Mas ele responde os outros Na live normal Só que Às vezes Ele tá de mau humor Xinga todo mundo Na live Quer doação O tempo todo Agora o Toguro Eu não sei Como que ele é Então fala aí, galera Como que Como que é Quem que tá errado Na história Quem que tá certo Que eu Sei lá, mano Eu achei bem engraçado O Rafa Otaco xingar aqui Parece que É, agora ele vai querer View com essas tretas Então é isso Ai, ai É isso, né, mano DeepTube, né? Esse cara Cara, é do TipTube Eu não Então é isso, galera Obrigado, Chilo Fala aí, galera Se inscreve no canal também É isso Obrigado, Chilo Fala até a próxima E tchau